Hoje você vai conhecer detalhes da triste história por trás da foto de quatro crianças que foram vendidas na década de 40, nos Estados Unidos. Já deixa o like, porque uma história dessas crianças merece. Por causa da guerra, a América na década de 1940 era um lugar tumultuado para se viver. Durante a guerra, alimentos e suprimentos foram racionados e era realmente difícil alimentar uma família. Uma foto de crianças à venda, tirada em agosto de 1948, mostra perfeitamente a experiência de quem ainda estava sem rumo depois da guerra. A ideia de qualquer mãe vendendo seus filhos com uma placa fixada no jardim da frente parece absurda para os padrões de hoje. Mas essa imagem de 1948 de crianças à venda não é nenhuma piada, e as crianças de fato acabaram sendo vendidas a estranhos. Mais triste ainda, as crianças à venda tiveram que passar por mais dificuldades em suas novas casas. A mãe deles estava grávida quando essa foto foi tirada, e mais tarde também vendeu o bebê que estava na barriga. Nesta imagem trágica e histórica, as quatro crianças são vistas em exposição na varanda, enquanto a mãe esconde o rosto dos fotógrafos. A mulher, chamada Lucille Chaliforce, tinha apenas 24 anos, mas estava grávida do quinto filho na época. Lucille e seu marido Ray estavam desempregados e com ordem de despejo. A família já passava fome há algum tempo e optaram por leiloar seus próprios filhos. Apesar do status lendário desta imagem, até hoje não se sabe por quanto tempo a placa foi colocada, oferecendo as crianças à venda. Essa placa pode ter ficado ali apenas o tempo suficiente para a foto ser tirada, mas pode ter ficado ali por vários meses. De qualquer forma, os parentes dessa mulher alegaram que ela estava apenas tentando ganhar dinheiro com a montagem da foto. Em menos de dois anos, todas as quatro crianças se tratadas, bem como a criança que ela carregava no ventre, foram vendidas ou dadas a outras famílias. Ryan e Milton foram vendidos por 2 dólares. Duas das crianças, Ryan e Milton, foram vendidas aos fazendeiros John e Ruth Zutemann por 2 dólares. O casal mudou seus nomes para Beverly e Kenneth e os levaram para sua fazenda. Na fazenda, as duas crianças foram regularmente acorrentadas no celeiro. Eles foram comprados para trabalhar como escravos por longas horas. Aos 17, após anos de suposta escravidão torturante em sua nova casa, Ryan foi estuprada e ficou grávida. A família adotiva ficou mortificada e a mandou para um lar de mãe solteiras. A criança foi tirada dela e enviada para adoção. Hoje, ela descreve sua vida como uma história de terror. Milton, o irmão mais novo que foi adotado junto com Ryan, teria reagido às surras, fome e abusos por meio de ataques de raiva frequentes e se tornou extremamente violento. Um juiz o considerou uma ameaça à sociedade e passou vários anos em um hospital psiquiátrico e depois encaminhado a um reformatório. 2. Suelen e Lana Suelen tinha 4 anos quando deixou sua mãe biológica. Não se sabe ao certo se ela foi comprada ou doada. Dizem que Suelen cresceu em Chicago, não muito longe de sua casa original. Não existem muitos detalhes de sua vida, além de que ela teve dois filhos em um casamento tradicional. Seus filhos sabem da sua história. Embora ela não tenha tido a infância problemática de seus dois irmãos, ela não teve escrúpulos em expressar sua opinião sobre a mãe em comum. Ela deve estar queimando no inferno. Suelen conheceu sua irmã Ryan em 2013. Foi um encontro emocionante para ambas, já que Suelen estava com um câncer terminal no pulmão. Sobre Lana, ninguém sabe o que aconteceu, a não ser que ela morreu de câncer em 1998. Os detalhes de sua vida também são confusos. 3. E o bebê que estava na barriga? Assim que nasceu, o bebê foi chamado de Bedford e imediatamente anunciado para a venda. Porém, o menino não foi vendido e então Lucille deu para o casal McDaniels. A mãe adotiva conta que o menino tinha milhares de picadas de percevejos pelo corpo e um problema crônico intestinal, provavelmente pela alimentação fraca e sem higiene. Ele foi rebatizado de Davi e teve uma criação estritamente religiosa e rigorosa. Porém, seus pais adotivos sempre levavam Davi para visitar seus irmãos, Ryan e Milton, no celeiro. Davi conta hoje que desde pequeno, sempre desamarrava os irmãos para poderem comer os lanches que ele levava. Assim que completou os 16 anos, Davi fugiu de casa por não suportar o rigor religioso que lhe era imposto. Ele se alistou no exército e teve uma carreira militar. Anos depois, Davi se reencontrou com sua mãe biológica. Ao vê-lo, ela disse simplesmente, você se parece com seu pai. Mas não pediu desculpas ou demonstrou qualquer sentimento. Davi acha hoje que a culpa de tudo foi de seu pai. Ele acha que o pai deveria ter lutado para sustentar seus cinco filhos, ao invés de permitir que a mãe os vendesse. Em entrevista ao New York Times, Davi, Ryan e Milton disseram que se comunicavam pelas redes sociais e que estavam planejando uma reunião naquele mesmo ano. Os filhos e família de sua irmã mais velha, Lana, que morreu em 1998, seriam convidados para o encontro. Se você gostou desse tipo de história, deixe um comentário. Assim, saberemos o que você espera do canal. Se não gostou, comente também. Isso é muito importante para nós! Tchau!